A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que está interessado nestes últimos anos é transmitir uma mensagem evangélica através de canções inspiradas na vida da fé. Que coisa pode oferecer São Paulo ao homem de hoje? Dar grande esperança ao homem de hoje que está longe de Deus como Paulo esteve. Deus procura-o, Deus ama-o intensamente. Ele deve apenas descobrir a beleza do amor de Deus.